Oi gente, tudo bom? Então, para todos os meus fãs que já me conhecem, já conhecem outro vídeo onde eu falo as dias brasileiras e uma das primeiras dias que aprendi, acho uma das primeiras 10 coisas que aprendi em português, puta que pariu, puta que pariu. E no meu outro vídeo eu falei disso, quando a puta está dando nascimento, crescendo, criando vida nova do bebê, puta que pariu. Mas agora eu estou, eu estou no nível de português onde eu posso inventar meus próprios, minhas próprias giras, entendeu? Então, não é puta que pariu, é chuva que pariu, chuva que pariu. Quase a mesma coisa, então você tem o bebê, você tem a chichota, o bebê está saindo, muita bagunça, muitas coisas, mas com a chuva que pariu, tem muito mais coisas, muito mais líquidos, mas tudo esse líquido é chuva. Então, o bebê está saindo, chuva que pariu, tudo chuvoso, meu Deus. Isso é a minha experiência no São Paulo, desde o primeiro momento que eu cheguei, chuva que pariu. Todos os dias, chuva que pariu. Não tivesse guarda-chuva, então tudo molhado, eu ficava, o bebê saindo da chichota, tudo molhado. O bebê todo molhado, eu ficava, o bebê, chuva que pariu, chuva que pariu, chuva que pariu. O gira, a gira do gringo pastelzinho, realmente, chuva que pariu. Puta que pariu, puta que pariu, que chuva. Tá sério, São Paulo, tá sério, assim, e como você vai dizer bem-vindos pra gringo, com essa porra da chuva, completamente molhado. Da cabeça até pau, da pau até peixe, então, da cabeça até pau. Meu Deus, tô sério. Se fosse que eu nunca fui embora de Vancouver, mas a chuva tá mais forte aqui. Mais pessoas, mais chuva, mais ruas, mais caros, mais bagunça, meu Deus. Muito obrigado, São Paulo, pela bem-vinda. É demais, é dez vezes pior quando você tem lentes. Se você fica cego e tem a chuva que pariu, todos os seus lentes são molhados. As lentes, você não pode olhar nada, você já fica cego. É a noite, tudo escuro. E seus lentes molhados, sua cabeça molhada, seu corpo molhado, seu pão molhado, tudo molhado. Com essa chuva que pariu, não é um bom dia, não é um bom dia. Pelo menos eu cheguei na casa, eu cheguei sem problema, mas ainda pior, porque eu achava que eu escapei dessa chuva, desse tempo chevoso, mas não, porque no Vancouver se fala Raincouver, ou Nicky. Porque sempre tá chovando, mas chuva mais aqui no São Paulo. Você precisa ter outro nome, Chuva Paulo. Sao chuva que pariu, Paulo. Sao chuva, Sao Paulo. Sao chuva, Sao Paulo. Sao chuva, Sao Paulo. Gosta disso. Sao chuva, Sao Paulo. Sao chuva, Sao Paulo. Sao chuva que pariu, chuva que pariu. Você sempre chega pra mim e pula Meu Deus Meu Deus do céu Chuva que tá ali Vocês quilos da puta